Se for apenas um sonho eu quero acordar Se for um pesadelo me tirar desse lugar Se for apenas um sonho eu quero acordar Se for um pesadelo me tirar desse lugar Sempre ouvindo alguém me dizer Acompanhando o certo pra você não morrer Vou dizer assim, vai desacreditar Humilde e verdadeiro quando o menor passar Humilde estão comigo, os invejosos eu quero longe Só os verdadeiros vão ficar no meu bonde Olha só, veja só, caminhando, escutando Vênus, a dificuldade que o menor vem passando Mas na fé de Deus vem melhorar Porque ao passar do tempo todos estão me julgando Sabem de nada inocente Olha como eu tô mandando Minha mão é uma arma Minha voz é uma bala Mas na massa do funk Todo mundo se acabe na balada A gente bebe pra caralho Alguns fumam um beco Outros dão um rádio Se for apenas um sonho eu quero acordar Se for um pesadelo me tirar desse lugar Se for apenas um sonho eu quero acordar Se for um pesadelo me tirar desse lugar Se for apenas um sonho eu quero acordar Se for um pesadelo me tirar desse lugar Se for apenas um sonho eu quero acordar Se for um pesadelo me tirar desse lugar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Se for apenas um sonho eu quero acordar 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 Se for apenas um sonho eu quero acordar